seja muito bem vindo ao canal do zpj informática e hoje você vai acompanhar o o o um box da antena algecom vamos para a primeira caixa e depois desse um box eu vou colocar lá para vocês como montar ela e depois desse vídeo na marcação no final desse vídeo no card onde você vai clicar eu vou te ensinar como adaptar uma rock dentro dessa antena essa antena que tem sido a aceitação dela de mercado e de teste tem sido muito grande entendeu é uma antena excelente de excelente qualidade todos os provedores que têm colocado pelo menos aqui na minha cidade e algumas das cidades que eu tenho pesquisado aí tem se dado muito bem essa aqui é a blindagem dela vou abrir aqui pra vocês vejam pegar uma faca só um minuto prontinho estamos com a faca e vamos abrir lembrando que ela não é uma antena barata acho que nada na vida que é muito barato pressa é uma antena um custo até um pouco elevado da mais quando você compra com a blindagem que você precisa uma das peças aqui isso vai ser organizar aqui mas eu vou dar um jeito mas acaba compensando a longo prazo é um excelente investimento olha aqui ó com certeza você já deve ter visto na internet aí alguma foto sobre ela a lg com ó como que ela é aqui dentro parece tipo um como se fosse um plástico ou coisa assim depois a gente vai adentrar um pouco em detalhe depois de um box na questão da qualidade do material colocar aqui vamos colocar aqui olha aqui essa parte aqui é preciosa agora convém protegida uma coisa tá ajudando sobre a questão de antena isso aqui ó quando vocês forem comprar antena não importa a marca você pode ver que aqui está escrito polo horizontal e polo vertical deixa eu desvirar aqui polo vertical certo horizontal ele tem que tá deixa eu colocar no ângulo vocês conseguem ver melhor aqui ó horizontal ele tem que tá realmente na parte horizontal e o vertical na parte vertical já peguei antena desse vertical aqui ó deixa eu tirar essa boba fica mais fácil você vê se está reto ou não falou já peguei casa esse negócio aqui não tá verticalmente ele tá torto aqui entendeu algum erro de fábrica alguma coisa assim então ela se preocupa muito com essa questão de qualidade outra coisa vedação também do equipamento e os detalhes por exemplo ó esse lado para cima da venda uma pessoa leiga vai montar ela que você vai acompanhar no outro vídeo que eu vou fazer depois desse vai conseguir montar entendeu não vai montar de cabeça para baixo porque está escrito aqui ó esse lado para cima a mesma coisa até escrito aqui ó tá vendo vamos continuar o box não termina um box não termina um box não tem né vamos lá trava aqui também meu deus do céu vai organizar aqui é muita peça mas como eu falei uma pessoa leiga consegue montar ela ó meu manualzinho aqui como é que mais que vem qual nível de detalhes se realmente for verdade né gente sempre espero melhor elas são testadas é separadamente entendeu tá vendo essa questão do teste dela e os vídeos que eu andei pesquisando lá são testados um por um beleza teste único e temos aqui o manual de instalação tá vendo olha aí vamos ver aqui bem simples ó as peças são todas numeradas tá vendo ó aonde vai ou seja é uma antena complexa é mas é muito simples de montar tá vendo o suporte eu tô fazendo um vídeo também fica ligado no canal é que vai aprender a fazer um suporte sem usar a máquina de solda para poder colocar a antena a questão de ângulos aqui ó tá vendo você pode regular ela o suporte que eu aprendi fazer foi esse modelo só não tem essa chapa do meio mas eu consigo instalar ele perfeitamente na torre a minha torre não é redonda assim ela é triângulo que fala que é triângulo o nome mas mesmo assim depois estava perfeitamente com esse suporte e isso pode conseguir fazer sem usar a máquina de solda vamos continuar o box né que é o foco do negócio aqui eu tirei as peças como você já tá vendo é esse vídeo é mais pro um box para você ver como é a antena por dentro tá vendo ó tá vendo você que não viu por dentro a montagem você vai acompanhar em outro vídeo vou deixar no final aí eu ó peça perfeitamente e vamos continuar tirando da caixa tirar aqui pra ocupar óbvio todos os parafusos toda essa coladinha tudo certo ó beleza isso aqui são os parafusos que vai colocar na caixa blindada ó a peça de alumínio que vai segurar na torre ali eu vou ficar colocando para o lado aqui senão vai não vai caber aí você deve estar se perguntando tá antena tá aí e por que que vem essas outras caixas então explicar aqui aqui ó são os cabinhos que vai ser ligado lá tem um vídeo também você procura no canal aí é como adaptar uma g com uma rocket dentro dessa antena aí você vai ver esses cabinhos lá dentro da antena esses cabinhos são bem caro pelo tamanho deles é bem caro mas beleza tá aqui outra coisa interessante foram testados tá vendo o mais interessante dessa questão desse equipamento que são todos testados gostei muito disso porque é uma coisa que você não tá só se preocupando em vender o cliente você está preocupando em testar também para garantir a qualidade do cliente e vamos para a última caixa ea última parte do um box que é aqui para eu tenho os manuais aqui uma nova instalação da caixa blindada eu comecei com um cara de são paulo depois ele me explicou que essa esse tipo de caixa blindada aqui é para mais para colocar a uma aqui ver vou abrir o suporte vocês vão entender melhor para colocar uma rb aqui dentro da o equipamento da microtec não o bnt o bnt seria uma caixa você tem aqui o símbolo dela aqui seria uma caixa deixa eu ver se vai ter é diferente a caixa não tá aqui a caixa era reta assim para poder colocar a rock mas eu fiz a adaptação tá funcionando então tá tranquilo tá vendo como é que é a placa a placa aqui não é uma rock tá vendo mas a gente faz acontecer o negócio vai funcionar foi na hora de comprar lá o vendedor que vendeu isso aí então tem que trabalhar com as ferramentas que tem não deu perca de desempenho mas deu dor de cabeça para mim que tive que montar a caixa blindada vem assim vamos abrir aqui para você ver como é que a caixa blindada isso tudo para montar a antena é muita função da trabalho e tudo mais mas compensa vamos abrir muito bem desparafusei tudo tirei uma coisa interessante tem essa caixa blindada são as vedações tá vendo tá vendo essa borrachinha ela segura o parafuso tá vendo interessante você pode já marca da borracha aqui da vedação tá vendo para não entrar água não dá umidade aqui dentro não pode ser um equipamento eletrônico pode se molhar também não estava assim são cinco parafusos você soltei a borrachinha segura o parafuso perfeito aí vamos aqui temos a mais algumas borrachas de vedação aqui depois vai comprar no manual lá como funciona um duto a passar o cabo de rede os parafusos para segurar a placa de alumínio ou a placa de alumínio é parafusado embaixo eu vou ter que fazer a adaptação né de novo e essa é a caixa blindada pesada blindada mesmo o porquê de colocar blindagem nos seus equipamentos quando o rádio tiver aqui dentro de pegar o rádio pra vocês verem quando o rádio tiver aqui dentro a outra coisa outro detalhe interessante também é um box mas também a cultura esse equipamento tá vendo que ele tá sem antena você não pode ligar ele sem antena fiz umas pesquisas aí e diz que queima o transmissor de rf dele da sobrecarga porque não tem para onde dissipar o sinal então faz todo sentido aí você deve estar pensando porque uma caixa blindada tão grossa assim mas é massiva também é maciça para proteger que as outras é os outros rf dos outros provedores ou que tem de interferência dos outros dos sinais de casa porque se o cara montando um ponto a ponto 5.8 também não possa interferir na sua antena e que ela possa jogar toda essa potência direcionada para a frente entendeu espero que você tenha gostado desse vídeo um vídeo mais técnico um box mais técnico que eu já vi eu vou deixar depois os vídeos para você curtir não se esqueça de curtir compartilhar o canal em e deixe aí o seu comentário compraria dessa antena você já usou dessa antena e te espero no próximo vídeo vídeo onde eu vou montar essa antena beleza e aí e aí e aí e aí e aí